o presentinho que eu não ia ganhar tá bom, obrigado, meu amor bora abrir, né não tava saindo em lugar nenhum isso aí, ó peraí isso aí foi lá no no empojo, foi o presente vim lá eu nem abri cadê o outro que você não abriu? outro? caixa de bombons peraí peraí ó não tem nada aí, né? não, pior que não tem aqui já tá falando, ó tem um só tem um bloco olha, deu um copinho meu Deus do céu aqui é pra comer alguma coisa tá derreter hum, cheiroso cheiro é bom deixa tá mostrando toda bagunça deixa tá mostrando toda bagunça ó meu Deus do céu um buraco desse tamanho mas olha a pressura tem nem vergonha na cara ai bora lá comprar outro comprar outro que? deve um bombom abre aquele lá e coloca tudo aí dentro nossa verdade né nossa verdade né olha cheiroso hein obrigada come sozinho cadê o outro posso comer esse primeiro? posso vamos ver o que você tá fazendo aqui, menina? pega lá o outro lá olha filho olha isso tô fazendo um vídeo, olha essa é grossa hein olha olha que cheiro hum 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 muito bom cheiroso mesmo não dá pra sentir daqui o que é esse agora? o bom o bom de morango o que é isso mano? de morango ele é assim delicinha vem 30 hoje tava bem em conta bem baratinho mas Deus resolveu comprar né eu formiga que sou eu adorei né vamos lá abrir essa caixinha vem em cima é aqui filha vem em cima vem aqui ó vem aqui ó vem aqui o dedinho aqui ó certo? quebrou um hein? tem um hein? ah meu Deus sai daqui ó pisado na peca hum hum olha essa delícia gente olha a minha ponta vamos abrir um tá? esse aqui tem um jeitinho especial de abrir ó vai abrir aqui rasgou falhou você abre aqui assim ó faz assim ó olha que fácil olha que legal olha você só dá uma empurradinha pra cima assim faz assim ó olha isso não dou conta você quer também? nem eu tô quer? ela vai pra cima quer? ela vai pra cima quer? tchau obrigado obrigada obrigada tchau tchau